Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria está aqui, estacionada aqui na região sul do Rio Grande do Sul, aí trazendo até chuva pouco volumosa, porém deve trazer um ar até mais frio para a região. As mínimas aqui na região centro-sul podem ficar em torno de 5 a 2 graus aí com risco baixo para a geada, o que não deve aí ter grandes impactos nas lavouras. Mínima também de 11 graus em São Miguel do Oeste e também de 16 em Cascavel. Olhando aí para o tempo nas próximas 24 horas, é, tempo ensolarado aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Pancadas de chuva aí somente aqui na faixa litorana entre o Rio Grande, ou melhor, entre Santa Catarina e o Paraná. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias vai ficar aqui, imagina, no litoral de Santa Catarina, também no litoral do Paraná e aqui na faixa norte do Rio Grande do Sul, com volumes aí que podem chegar aí até a 20 a 15 milímetros. Esse tempo mais firme, principalmente aqui no Paraná, favorece o avanço da colheita do milho segunda safra.